Música Existe uma maneira de promover a integração de acadêmicos por meio da música? A Madrasta, bateria da escola de medicina da UFG, une alunos do curso e ainda desenvolve habilidades musicais. A Madrasta começou mais ou menos em 2004, em 2006 quando eu entrei já tínhamos 44 membros, foi aumentando a quantidade de pessoas, na época a gente tinha um professor que era alemão e os toques eram basicamente o regente fazia uma coisa e a gente imitava, com o tempo os toques foram evoluindo, melhorando, tanto que no ano passado a gente até contratou um professor que é doutor em percussão, e aí mudou, já virou nível de samba, aumentou bastante o nível. Hoje a gente toca frevo, a gente toca um samba do salgueiro, a gente tem uma peça inclusive bem montada. Com cerca de 80 participantes, a Madrasta se apresenta em diversos lugares, principalmente na competição anual das baterias das faculdades de medicina. Já apresentamos a Liga Mundial de Vôlei em 2008, que foi aqui em Goiânia, e também no Intermed, que é no mês de outubro, que é o nosso principal objetivo, que é a competição entre baterias das faculdades de medicina do Centro-Oeste. Bateria Madrasta é a UFG ajudando os alunos a desenvolver habilidades musicais.